Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é a luz brilha na escuridão. E o tema para hoje, Concessões, a estratégia sutil de Satanás. Em certo trecho do Sermão da Montanha, Jesus disse Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Assim toda árvore boa produz bons frutos E toda árvore má produz frutos maus Não pode a árvore boa dar maus frutos Nem a árvore má dar bons frutos Está em Mateus 7, versos 16 a 18 Quando comparamos o caráter de Cristo, nosso Salvador e Senhor Com o caráter de Satanás, o enganador Concluímos com clareza que Jesus é a verdade e Satanás é a própria mentira Jesus é o autor da verdade A qual procede de um Deus sábio, amoroso e onisciente Que é o fundamento da realidade e da verdade Por outro lado, Satanás é mentiroso e pai da mentira Ele usa enganos, desinformação e distorções da verdade Para desviar o povo de Deus Ele enganou Eva no Éden mudando a verdade Criando dúvidas e negando abertamente o que Deus havia dito A declaração de Satanás É certo que vocês não morrerão Foi uma contradição das palavras de Deus Ao longo dos séculos, Satanás tem usado a mesma estratégia Elimina a confiança na palavra de Deus Contradiz a vontade divina revelada Altera as escrituras E às vezes cita a Bíblia de forma errónea Quando lhe é conveniente Cristo é o autor de toda a verdade Toda ideia brilhante, todo pensamento de sabedoria Toda capacidade e talento dos seres humanos É dom de Cristo Satanás está concentrando todas as suas energias Em sujeitar a nossa vontade à dele E tornar-nos instrumentos seus Na oposição aos planos de Cristo Jesus nos recomendou conhecer a verdade Para sermos santificados nela Em João 8, 32 Jesus disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E em João 17, 17 Jesus pediu ao Pai Que nos santificasse na verdade Dizendo A tua palavra é a verdade O que acontece é que a transformadora influência da verdade Santifica o caráter Foi pela palavra que o Salvador do mundo Resistiu aos ataques de Satanás No deserto da tentação Diante de cada investida Cristo apresentou o escudo da verdade eterna Dizendo Está escrito E por bondade Lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Eis que venho sem demora E lembre-se que a voz é nossa Mas a palavra é de Deus Bem Amanhã tem mais Se Deus assim nos permitir E disse Jesus Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim João 5, 39 Eu sou o pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus Lhe da perdão Tchau Tchau Amém.